Buscando prêmio em dinheiro Que não corre boi à toa Vaqueiro bom e vaquejada boa Só na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Conhecido no Brasil inteiro como um dos maiores vaqueiros da história da vaquejada Lula Guerra vai contar hoje a sua história E olha que são muitas histórias de uma só Você é meu convidado para conhecer a história de um vaqueiro Que até hoje é respeitado, conhecido, admirado Por aqueles que andam pelas vaquejadas Brasil afora Hoje a história é dele Lula Guerra, acompanha aí comigo Lula, eu sempre começo essa entrevista perguntando ao vaqueiro o seu nome completo de batismo Luiz de Moraes Guerra Neto Como é que surgiu o apelido Lula Guerra? Natural né, todo Luiz é Lula E o Guerra já é sobrenome É, o Guerra já é sobrenome Bom, vamos voltar lá para trás Mente, como diria o Dorico Paraguaçu Primeiro cavalo que você passou a perna nele ainda menino Meu primeiro cavalo foi Cocada Um cavalo Pampa Que meu pai me deu pirraia na vacaria Andando pelas coxinhas da vacaria E meu primeiro cavalo de vaquejada foi Chico Rico Carvalho Branco Meu pai compõe o Dr. Leandro Pedrosa Esse cavalo Foi trocado em espingarda Trocado em espingarda? Espingarda em caça Ganhou muito nesse cavalo? Eu ganhei uma vez o primeiro lugar em Surubim Nesse cavalo em 1980 Foi a primeira vez que eu ganhei o primeiro lugar Você tinha quantos anos na época? 14 Era mininote mesmo? Era, era, era Pirraia Pirraia mesmo Agora, você foi um dos vaqueiros que mais ganhou em Surubim, né? Quantas vezes você ganhou em primeiro lugar em Surubim? Foram 10 primeiros lugares em Surubim na categoria profissional Alguns sóis e outros rachados E uma vez, agora o ano está retrasado Na categoria máster Foram 11 primeiros lugares em Surubim Ou seja, história em Surubim você tem para contar 10 vezes 11 vezes, né? É, 11 vezes Tá lá Bom, vamos falar assim Você, mininote, já ganhou em Surubim Essa vaquejada em Surubim marcou a tua vida? Você com 14 anos? Rapaz, na época marcou, né? Era muito novo E saiu no jornal Foi uma repercussão bem grande Bem bacana Eu nem esperava Foi uma coisa inesperada no caso Porque eu não prestava nem competir naquela vaquejada E aí deu certo Bateu a senha Naquele tempo Uma senha batida é muito difícil Só bateu uma senha E eu ganhei a vaquejada com essa senha batida Agora, naquela época Não tinha essas categorias todas que tinha hoje, não? Era uma categoria só? Era tudo junto E a saca era 3 faixas Era 10, 21 e 15 Era 3 faixas ainda Era antes do arrasto ainda Quando eu corria a boi Então você é de patrasmente mesmo da vaquejada? É de patrasmente mesmo Bom, nesse período todo Evidentemente que você teve grandes amigos E grandes, digamos assim Adversários de boi na vaquejada Quem foi o vaqueiro que mais te deu trabalho na vaquejada? Edmilson Alentim É mesmo? Eu acho que eu fui com uma pedra no sapato dele E ele foi a pedra no meu sapato Nós pegamos os dois melhores carvales Da nossa época, né? Da nossa carreira Foi segredo e dominou O meu era segredo e o dele era dominou E a gente batia muito A gente se encontrou muito Disfrutamos muito E foi sempre os dois São grandes amigos Mas sempre foi essa disputa bonita A gente Já emprestei o meu cavalo a ele Ele foi campeão do meu cavalo Em segredo E ele me emprestou a dominar uma vez Eu fui campeão Primeiro lugar que eu peço campeões Em dominou também Agora, sempre que vocês Um ficava em primeiro Outro ficava em segundo Na vaquejada Vocês já comemoraram junto Uma vitória do outro? Com certeza A gente já quando a gente rachar Um prêmio numa semana Na outra a gente disputar E assim foi a vida da gente Tinha dia que a gente queria correr E ia correr e ia disputar Tinha dia que a gente rachava E assim foi a vida toda E somos grandes amigos até hoje Qual foi a vaquejada Que mais te marcou Depois de Surubim? Aquela vaquejada Que você foi Deu tudo certo O carro que você tinha que ganhar Você ganhou A vaga que você tinha que entrar Você entrou Rapaz, foram duas Na verdade Uma que eu nem ganhei O primeiro lugar nela Foi no Clube Vaqueiro Em 1988 Foi a primeira vez Que eu montei meia branca Eu fui pra lá em segredo O segredo machucou em calcaia Na outra semana Era a vaquejada do Clube Vaqueiro Eu e meu Fiel escudeiro Parceiro Irmão Antônio Neto Que é meu primo Que corria comigo desde sempre A gente começou junto A gente correndo lá Digo, então vamos embora O segredo machucou Aí Zé Andrade Era o dono de meia branca Não, corre em meia branca Aí eu montei em meia branca Na segunda Na terça Passei lá na pista De Wilson Alves Ganhei o bolão Na quarta-feira Na pista de Zé de Almeida E ficamos em terceiro lugar Na vaquejada do Clube Vaqueiro Pra mim foi a vaquejada mais Que eu me apertei melhor Na minha vida Eu faço a vaquejada Pra mim foi um show Que eu dei E aí meia branca, né? O grande amigo da vaquejada Quem é? Rapaz, são todos Você tem muitos Eu não tenho como Mas aquele que é cupicha mesmo Aquele que tá do seu lado Na hora boa Na hora ruim Aquele que Ele guarda um segredo aí Ele guarda o segredo Não tenho como dizer isso não São muitos? São muitos, muitos, muitos Logo eu sou muito aberto Segredo todo mundo sabe Eu sou de jeito Quer começar a contar? Vou começar a fazer uma pergunta aqui Quantos filhos você tem? Oito De quantas mulheres? Sete É Tudo feito em vaquejada? Não Não tá doido Feito por aí mesmo, né? No Rio Grande do Norte tem alguns Em Mourinho tem, Surubim Por aí vai Boa parte deles são vaqueiros? Não, só dois Correros em vaquejada, né? Chico e Gera Os dois mais velhos, no caso Gera é profissional ainda Hoje é um dos bons Chico é advogado Corre ainda Mas amadoramente Gera não é um dos bons não Gera é um dos melhores Espera aí O melhor sou eu Gera é um dos bons Ele não me sentou nada ainda Mas olha Tá no caminho do pai, né? Conseguiu ter o caráter que o pai tem A qualidade técnica que o pai tem montando E acima de tudo O respeito que o pai tem Junto aos outros vaqueiros Com certeza O Gera está trilhando uma carreira bem bonita Ele é bem vitorioso O cara é bem aguerrido Entra para ganhar mesmo É respeitado dentro da vaquejada É respeitado fora da vaquejada Uma pessoa que todo mundo ama Todo mundo gosta muito dele O cara é bem querido Bem querido Bem satisfeito com isso Agora tem aquela vaquejada Que a gente vai Bate a senha Dizendo Essa aqui eu vou tirar O primeiro lugar Aí na hora da disputa O cavalinho refuga O vaqueiro dá uma dor de barriga Dá tudo errado E tudo que tinha para dar certo A gente volta para casa Com o caminhão vazio Cheio de zero Qual foi essa vaquejada? Você se lembra dela? Da sua época Lembro demais Lembro demais Eu vinha numa fase muito boa Ganhando muito prêmio Aí papai estava meio por fora Papai vamos para Natal Vaquejado de Macaí Beto em pessoa Boate Quarto de milha Moleque só a peste Bora rapaz Fazer uma farra Papai meio farra A gente também Bora Fui bater a esteira Para todo lado Bora Bater uma senha Bater mais duas senhas Aqui nós vamos ganhar o prêmio Na disputa Nós levamos dois cambões Ei papai Agora ele ficou bravo com isso Aí naquele tempo O Dunas Motel Dava uma diária Para que eu Primeiro o camão na vaquejada Aí quando eu ganhei o camão O cabão do Lula Vem buscar a tua diária aqui Papai disse Soca essa diária lá Seu peste Papai ficou bravo demais Ele bateu a esteira para mim O Neco Beneço tinha um negócio Dizia que o zero maltrato O zero dá um banso O zero dá fome Dá sono Vontade de ir embora É desse jeito mesmo Homem Eu agora Depois de vai Quando eu era novo Quando eu levava um zero Eu botava sangue pela venta E vomitava Será que tinha raiva de levar zero Eu acho que todo vaqueiro tem Um zero é muito caro né Lula Incomoda demais Incomoda demais Pior do que o encravada Agora qual foi o maior prêmio Que você já ganhou na vaquejada Aquele prêmio que Epa esse aqui Vai ser difícil alguém ganhar um igual Rapaz Teve um ano em 94 Que eu fui campeão Circuito Brama Simultaneamente Fiquei no circuito Brama No circuito Pernambucano No mesmo dia Papaz foi receber um carro Em Surubim E eu recebi dois em Macaíba No mesmo dia Peguei três carros Foi um prêmio bem significativo Para mim esse prêmio aí Você ganhou muita coisa Na vaquejada Com esses prêmios que você ganhou Deu para melhorar de vida Deu para ter um patrimônio Deu para criar bem os filhos Deu para criar bem os filhos Deu para fazer muita coisa Muita coisa errada também Fiz certo Acertei Fiz errado Perdi E assim vai né A vida é assim A gente tem que aprender com os erros Justamente Mas dá para viver hoje Dá para viver bem Os meninos são bem equilibrados Estão todo mundo tranquilo Dá para viver Sem muita dificuldade Com luta Mas sem muita dificuldade Está cheio de doutor na família né Graças a Deus Graças a Deus E a vaquejada ajudou a formar todo mundo Ela é quem formou tudinho Eu sempre trabalhei fora da vaquejada A vaquejada nunca foi a minha profissão né Eu sempre tive vacaria Eu sempre tive fazenda Eu sempre trabalhei fora disso Confecção A vaquejada sempre foi o meu lazer Mas eu sempre dei muita sério Meu pai nunca deixou a gente brincar de vaquejada Vamos dizer assim Dei de novo Meu pai sempre Cobrou muito Passou além da gente Eu fui nadador Competitivo Muito E sempre trouxe essa competitividade Para dentro da vaquejada E ainda hoje estou aqui Competindo Bem demais Preparando meus carvalhos Que preparar sou eu Muito o dia todo E vou, vou E consigo fazer uma boa apresentação ainda A vaquejada para mim Nunca foi uma profissão Que eu nunca fui profissional Nunca tive patrão Nunca tive nada Sempre corri para mim mesmo Pagando minha encenda Meus carvalhos que eu comprei Podia a soltar Mas sempre dei muita sério Sempre fui muito competitivo Nunca brinquei nenhum Nem deixei meu filho brincar Qual é a tua idade hoje Lula? Vou fazer 58 anos Ou seja, está um menino ainda Porque 58 anos na nossa época Já era um cabra que não aguentava mal Subindo um carro Hoje um cabra com 58 anos Está casando de novo É, é, desse jeito Desse jeito Eu estou bem com sua peste Nesse sábado eu estou bem, bem, bem Bem tranquilo Mas a minha família é boa O papai tem 82 anos Ainda é quase vaquejada É, o rei é bem forte A minha família é bem louca Eu conheci seu pai É um cara realmente Que soube criar auxílios É um cara realmente Que a gente tem que admirar Respeitar E tirar o chapéu sempre É, de jeito Ele é bem admirado Bem querido Todo mundo gosta muito dele Ele é um cara bem, bem, bem Significativo dentro da vaquejada E dentro da família dele Ele é o esteio, né A categoria Márcio trouxe muito vaqueiro Que estava parado para dentro De volta à vaquejada Movimentou o mercado do cavalo Qual foi o vaqueiro Que estava parado E que trouxe Que o Márcio trouxe de volta E que é um grande amigo seu E que você queria vê-lo novamente correr E que voltou a correr Graças ao Márcio Muitos, é Muitos voltaram, né Muitos voltaram Muitos Não tem nem como enumerar Vou dizer um agora Que voltou por último agora Até que foi ele que me disse Palavras de Sávio Brinjel Encontrei com ele na vaquejada Do Luceno E ele disse que viu aquele X Nunca fiz em Sergipe Se ele estava parado E quando eu vi você correr Me motivou Isso me engrandece Me envaidece demais Que é um grande vaqueiro Um grande investidor da vaquejada Sávio Brinjel E ele voltou por conta disso Quer dizer A categoria Márcio trouxe Mais um grande vaqueiro Um grande nome da vaquejada Que foi Sávio Brinjel, né De toda Sempre foi um grande investidor Na vaquejada Um grande vaqueiro E está aí Com a senha batida Vem disputando De igual para igual Com os outros machos Aqui da região E é uma figuraça Dentro da vaquejada Uma pergunta que me veio Agora a cabeça E eu queria que você respondesse Além de Pernambuco Qual foi o estado Que mais você ganhou a vaquejada? Rio Grande do Norte Lá você ganhou muito prêmio Muito, muito Minha juventude foi quase toda lá Praticamente maravilha No Rio Grande do Norte É, né É Tinha boas vaquejadas No Rio Grande do Norte Vaquejada era o besta vaquejada Era não É o besta vaquejada No Rio Grande do Norte Só que assim Até eu acho que ele não errou não O Rio Grande do Norte Puxou muito pro amadorismo hoje Que é o que É bom na vaquejada Certo? As vaquejadas passaram na Rio Grande do Norte Diminuíram muito E vieram pra cá Pernambuco, Paraíba E outros estados O besta vaquejada É o Rio Grande do Norte Antigamente Se tinha um vaqueiro Vitorioso Tinha que ganhar lá Não, você ganha no Rio Grande do Norte Ganha não Então não é vaqueiro Tem que ganhar lá Até hoje você acha que é assim? Hoje não é mais não Hoje Pernambuco talvez esteja Hoje é o Brasil todo O Rio Grande do Norte É um grande exportador De vaqueiros top Mas a vaquejada de Ciro do Rio Grande do Norte Ela não está mais no nível Dessa vaquejada aqui mais não É pra ser dita É verdade Mas nós temos grandes vaqueiros Também em Pernambuco No Ceará Na Paraíba Na Bahia No Maranhão No Piauí Aliás o Pará Tem aí trazido grandes vaqueiros Que tem até me surpreendido Que o Pará era bom de boi Não era bom de vaqueiro E hoje tem grandes vaqueiros no Pará Aí eu vou lhe corrigir Vai procurar esses vaqueiros do Pará Tudo isso Se ele não tem origem no Rio Grande do Norte Ou na Paraíba ou no Pernambuco Pode ir atrás deles aí Geralmente tem origem no Nordeste Geralmente são do Rio Grande do Norte A verdade é pra ser dita O Rio Grande do Norte É o celeiro da vaquejada Eu sou parambucano Da gema Mas a gente não tira hoje Dez vaqueiros top Pra metade não ser do Rio Grande do Norte Quer dizer um estado só Eu acho que o maior celeiro De vaqueiros do Brasil É o Rio Grande do Norte Hoje a realidade da vaquejada Pra quem está começando Está um pouco diferente De quando você começou Mas pra aquele menino Que quer um dia Ter o prestígio Que o Lula Guerra Tem hoje na vaquejada Quer começar na vaquejada Que conselho você daria? Rapaz Um conselho É nunca desistir Tentar sempre Mas outra coisa Você tem que ter dentro de você É ser obstinado Na vaquejada Você só consegue Ser um cara top Na vaquejada Que são muito poucos Hoje em dia Diga-se de passagem Tem que ter obstinação Você não pode desistir nunca Você tem que ter aquilo Como Você tem que acordar A vaquejada Respirar a vaquejada Comer a vaquejada Tem que sonhar a vaquejada Porque é uma coisa Tão dinâmica Assim É uma carreira do boi Que se você Piscar você perde Então você tem que ter Com o seu corpo Sua mente Tudo Sua alma Voltada pra aquilo Que você quer ser na vida Se você conseguir Se você é um grande vaqueiro Sem dúvida Lula Um dia vão escrever Um grande livro Sobre os grandes vaqueiros Da vaquejada Certamente Seu nome tem que estar Nesse livro Deus queira Por que? Porque você Não tem história Só lá dentro da pista Você tem história Fora dela Você é uma referência Pra hoje Grandes vaqueiros Da vaquejada Quando contam História de vaquejada Ah tem que falar De Lula Guerra Então Eu digo pra você Que pra mim É uma honra E um orgulho Muito grande Fazer parte De um pouquinho Dessa sua história Da história Dos seus sírios Da vaquejada Porque pra mim Fazer parte desse esporte É motivo de orgulho Isso é que me dignifica Em ser nordestino É saber que eu Faço parte da vaquejada E que sou amigo De vaqueiros Como Lula Guerra Muito obrigado por tudo Muito obrigado Tamo junto aí Toda hora Eu espero que você tenha gostado Da entrevista Do meu amigo Lula Guerra E muitos outros Grandes vaqueiros Como ele Estarão aqui no quadro Minha história Na vaquejada Só você comentar aqui O que você quer ver Aqui nesse quadro Diga aí macho Pedido de amigo Até a próxima Vaqueiro buscando prêmio Em dinheiro Que não corre Boi à toa Vaqueiro bom E vaquejada boa Só na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro Na companhia do vaqueiro